Eu adoro quando as pessoas comem a minha comida, cheirando, olhando e botando na boca e dizendo uau, é muito legal. Essa é a sensação que tem hoje, a chefe de cozinha é Glaucia Zoldan, mas essa história profissional com a gastronomia não tem tanto tempo assim não. Pouquíssimo tempo depois da minha formação, que é em engenharia civil, eu descobri a engenharia ambiental e aí fiz uma formação complementar, enfim, faculdade, pós-graduações, mestrado, etc. E trabalhei a minha vida inteira praticamente como engenheira ambiental. Vinda de uma família italiana, Glaucia sempre se identificou muito com a gastronomia e mesmo tendo uma carreira estável e bem sucedida como engenheira, algo estava faltando. E aí ela resolveu arriscar. Ela largou a carreira que tinha e foi estudar gastronomia na escola Le Cordon Bleu, em Londres. De uma certa forma eu já sabia de um talento, vamos dizer, para a cozinha. Então eu optei por ter uma boa formação. Eu achei que isso seria extremamente importante, não só para mim mesma, para eu saber que eu estava no caminho certo, mas também para ter credibilidade. A volta para o Brasil não foi tão simples assim, mas o amor pela gastronomia fez ela enfrentar as dificuldades e abrir um restaurante na Praia da Gamboa, aqui em Santa Catarina. Escolhi a Gamboa por uma questão de qualidade de vida, por ter mais esperança de tranquilidade. Eu trabalho muito mais, muito mais do que se eu estivesse em outro lugar. Quando os clientes vêm para cá e dizem para mim que valeu a pena, valeu a pena me locomover, às vezes eu tenho clientes que andam 70 quilômetros para vir ao restaurante. Então agora a gente resolveu mudar de lugar, né? A gente veio aqui para a cozinha, que é o ambiente especial, né? Ambiente que ela se sente mais em casa mesmo, para a gente falar sobre o verão, que já está quase chegando. Então eu queria saber de ti aí uma dica, algo que tenha para falar sobre pratos para o verão. E aí? Bom, aqui a gente tem os menus de degustação e a cada temporada a gente muda o tema do menu. Então, por exemplo, estamos na primavera e o menu chama Nem Tudo Que Parece É. Você jamais vai olhar para esse prato e esperar encontrar um tartar de avestruz. Da mesma forma, verão. Vamos entrar no próximo mês com o menu de verão e o que a gente procura nesse menu são mais cores, mais acidez, mais frutas, coisas mais leves e que dêem aquela gelada gostosa na alma. O clima do verão. O clima do verão, exatamente. E com a gastronomia cada vez mais em alta, principalmente com os reality shows na televisão, a chefe vê nisso uma oportunidade de fazer com que o público, no geral, entenda mais sobre a sua própria comida. Hoje eu tenho um cliente que senta à minha mesa, ele sabe o que ele quer. Ele já entende melhor. Ele chega aqui, eu ofereço um foie gras no cardápio e ele fala, uau, foie gras. Se fosse antes dessa era realities ou a popularização dos programas de gastronomia na televisão, ele nem saberia o que é, a maioria deles. Uma história sobre seguir os sonhos, sobre não ficar na zona de conforto e mostrar que buscar a felicidade sempre vale muito a pena. Só é capaz quem acredita que é capaz. E eu sempre tive esse estímulo da minha família de que nós temos que correr atrás dos sonhos e dos objetivos. Se a gente acredita que é capaz, a gente consegue.